Só fechando aqui uma coisa interessante, você me rejeitou. Nós temos um problema hoje em dia, por exemplo, de cinema. Eu fiz um filme longa-metragem há pouco tempo, aí passou o ano passado. Ele ficou em cartaz 15 dias. Sensacional. Foi muito. Foi muito. Distribuição foi 15 dias. E essa praga acontece também no nosso teatro. As grandes companhias de teatro que conseguem ter uma produção levantada pelo governo, ou pelas empresas, eles montam o espetáculo, apresentam aqueles três meses no teatro. Obrigatórios, né? Obrigatórios. Terminou o espetáculo, tchau. Quer dizer, esse grupo que trabalhou durante cinco meses, dois meses de ensaio, dois meses do espetáculo, receberam o verbo. E queriam, por exemplo, um dos espetáculos, aconteceu há pouco tempo, os atores chegavam e falavam, porra, Luiz, nós queríamos continuar com o espetáculo. Estava muito bom. Nós queríamos assumir esse patrimônio que nós fizemos para que o diretor não permitiu, porque ele já está entrando com outro processo para levantar verbo e isso daí é jogado fora. O cenário, né? Tudo fora, tudo fora. Então, nós temos, isso acontece no cinema brasileiro, que é diferente da época do cinema, eu vou dar, vocês vão falar, vocês vão analisar, Mazzaropi, porque o Mazzaropi, ele saía, ele, com a equipe dele, no Brasil inteiro, os rolos de filme, ficavam na bilheteria do cinema, vendo quanto entrava, quanto saía e aquilo ia rodando. Isso era propagar cultura pelo Brasil inteiro. Agora, o cinema brasileiro é esse, ele faz o filme, recebe a grana, lançou o filme, que é obrigatório para conforme o projeto e não se preocupa em distribuir e correr atrás da distribuição em todas as outras capitais do Brasil ou olha um pouco fora. Esse é um dos problemas que deve ser levantado e observado e vocês perceberem que isso vem acontecendo com o nosso, que é dinheiro nosso jogado fora, do que é dar uma continuidade maior. Olha, você não viu meu filme? Não dá tempo de ver nosso filme. Eu falo, olha, estou com um filme lá no, não sei onde, shopping, não sei o quê. Isso, ah, você vê, não está mais, já saiu. Esse dia, dois, três de semana e olhe lá. Mas os diretores, recebendo. Então, pessoal, também abrir uma reflexão antes da última pergunta e a gente vai abrir para todos. Existem muitas possibilidades de se fazer teatro na cidade de São Paulo em muitos níveis, então isso é uma coisa também para a gente pensar que existe as grandes companhias, teatro de grupo, existe também uma série de outras possibilidades de inserção no mercado para, de alguma maneira, o que os nossos três professores apontaram, como é importante o teatro como ofício. Você está fazendo, você está estudando, você está assistindo, você está lendo continuamente. e a última pergunta, eu queria abrir e partilhar com vocês, nessas nossas reuniões semanais, como a Cuma e o Matempo, toda a equipe de professores, há momentos em que a gente estuda algo específico, há momentos em que a equipe de professores são divididas em equipes de trabalho, vinculadas das disciplinas, a um projeto. Foi proposto, há quantos anos, Débora, o primeiro livro da vida dos professores aqui do Macu? Há dez anos. Foi proposto que cada um de nós, professores, partilhasse de forma poética, artística, o seu livro da vida, e isso foi partilhado por os professores. E essa dinâmica foi proposta novamente esse ano, e os livros da vida estão sendo revisitados. Por quê? O Macu tem uma característica quanto escola, e a gente tem professores aqui que estão bastante dentro de casa. Quanto tempo aqui no Macu? Renata Mazeia, jovenzinha, há quanto tempo? Sei, quase meia. É novata, entre asas, é chuba, há quanto tempo? Doze. Edu? Dez. Alex? Seis. Adriano? Quinze. Mônica? Oito. Zé? Quantos anos de professor do Macu? Dez. Dez anos. Eu também tenho dez anos. E aí, a gente partilhou há dez anos, e hoje novamente estamos partilhando e revisitando esse livro da vida, né? O Ariel falou do espetáculo da Encartaz, a gente tem aqui professores em Encartaz, a Mônica Encartaz no Centro Cultural, né? A chuba Encartaz lá no Sáticos 2, o Ariel vai entrar em Encartaz agora, no Miniteatro lá na Praça Roosevelt também, e... Continuamente, né? Esses professores, eles trabalham e vivem de teatro, vivem de arte e vivem de cultura, todos nós. Todos nós, eu acredito, somos quantos professores, né? Trinta e dois. Trinta e dois. O que eu queria perguntar pra vocês pra fechar, pra gente abrir as perguntas é a opção de ser artista, ator, diretor, professor de teatro, músico? Se você pudesse voltar no tempo, você faria outra opção? O que o teatro te trouxe em relação à sua percepção sobre o mundo, em relação à sua percepção sobre as pessoas e sobre você mesmo? Você faria outra escolha se você pudesse voltar? lá antes de estar diante dos grandes ícones do teatro? Olha, eu tenho uma coisa legal que eu sempre fiz. Você pergunta pra qualquer pessoa que se ganhasse na Loteria Federal, eu falaria assim, eu daria uma volta ao mundo. É, volta ao mundo. Eu devo ao teatro? três voltas ao mundo. Eu viajei três vezes. Eu botei para o teatro. Ao invés de tirar dinheiro do bolso, eu percebia. Então, no teatro, eu tenho uma verdadeira dívida eterna. não saberia fazer mais nada na vida com o seu bicho. Então, eu voltaria a fazer tudo de novo, errando, tropeçando, gaguejando, suando, doido, as peças, tremendo, esquecendo o texto, passando vergonha, gaguejando, dor de barriga, vomitando. quanto isso eu queria de novo. O que é essa? A vida, esse foi o sentido que eu achei para continuar nesse planeta que nós estamos. Como diz o Supredini, tem serragem nas veias. A gente tem serragem nas veias. Então, eu acho que quem pegou de vocês, dificilmente, vou agarrar o Tiago. não sei se é bom ou se é ruim para vocês, mas não vou agarrar. Eu também viajei só para o teatro. Viajei para três lugares maravilhosos e descobri como é que é viver só de teatro na Holanda. Passei um mês na Holanda trabalhando, com uma inserção em Veneza e Galha. Não, não, só fazendo teatro e conhecendo um país de ponto a ponto da sete cap na Holanda. É pequenininha, mas é um país e com museus maravilhosos. Então, jamais teria grana para fazer isso que o Tiago me proporcionou. Mas, em relação ao bichinho, a serragem, não tem jeito. A família tentou tirar o Tiago. Pode crer. Eles tentaram. Eles me pediram de bom. Realmente. pediram que eu fosse fazer uma faculdade. E, naquela época, eu não optei por fazer teatro porque não existia uma faculdade de teatro. Não existia mesmo. Existia a EAD e depois foi uma Cunhaíma. A EAD numa crise terrível, decadente, de decadência e uma Cunhaíma que logo depois nasceu. Eu fui fazer arquitetura e a arquitetura é maravilhosa. mas eu não sou arquiteto. Eu não construí nada plástico no sentido físico, mas o teatro é uma grande arquitetura. e eu nunca trabalhei com outra coisa na minha vida. Nunca. Eu trabalhei, acho que, três meses como office boy numa agência de turismo e mandei eles para aquele lugar e eu nunca trabalhei com outra coisa. Gente, é verdade. Desde os meus 15 anos, 16 anos, por exemplo, eu trabalho com teatro. Primeiro como bilheteiro, depois como assistente, depois como conto da regra, depois como ator e tudo isso junto e voltando a ser uma coisa e voltando a ser outra e produzindo, sendo produtor, sendo... Eu não sei como é que é diferente isso. Eu não sei... No meu caso, eu tive esse privilégio. Eu não sei mesmo como é que é, como seria se eu não fosse. Eu acho que eu não saberia conversar. Eu acho que eu não saberia pensar. Eu acho que eu não saberia... Porque o teatro me deu tudo isso. Me deu o dom na palavra. Me deu o dom de olhar. Me deu o dom de ver coisas. E uma das coisas que eu mais aprendi nesses últimos anos, sabe o que foi? Foi ver que o teatro, ele não é só o teatro. Ele não é só uma arte. Ele também pode ser um processo terapêutico. E para muitas pessoas que estão aqui, que frequentam as nossas salas de aula, que venham a Macunaíma ou que venham a todas as outras escolas que vivem por aí, vêm buscar o teatro, não como uma profissão como que é para mim tão importante e sempre será. Vêm em busca de um processo terapêutico. Vêm em busca de se encontrar. Vêm em busca de encontrar amigos. Vêm em busca de aprender aquilo que eu aprendi a falar, a ver. E a gente tem que respeitar isso. eu não respeitava isso. Eu não sabia respeitar isso. Hoje, eu descobri isso. E é fascinante o teatro com profissão e também com terapia. vocês façam tudo aquilo que eu vou fazer. E principalmente aquilo que eu não consegui fazer. Esse é o meu desejo para vocês. o que eu vou fazer. não. Eu disse que naquela época, aquele processo que eles davam... É que logo depois a gente incorporou. Na época de chegar na universidade é complicado mesmo. Eu sei dessa fase toda histórica. Quando foi para a universidade foi uma complicação depois chegou... Eu sou da época e a Dessa Rodiera e o Belasara onde hoje era... Não, Belasara década de novo. Você é arquiteto, né? Hoje eu passei na rua Abelardo Pinto. Alguém conhece essa rua? Abelardo Pinto. Sabe quem é? É o Piolim. É o palhaço Piolim. Lá na placa está escrito assim. Eu queria ser engenheiro e eu não consegui. Eu queria construir construir pontes e não consegui. Mas ele falou mas eu... Eu construí muitos sonhos. Eu construí e ajudei muitas pessoas. e então eu acho que eu fui uma espécie de engenheiro. Obrigado. Claro. Obrigada.